Pessoal, bem, porque é que eu venho hoje aqui mostrar-vos uma pecinha que chegou para mim, vamos lá, mostrar-vos aí as peças que eu comprei do e-bay, para a carrinha, não se deixem enganar pela caixa, o que é que vem aí, vamos lá, aqui, eu já abri, obviamente, não é nada disto, o que é isto, o que é isto, Pilares Traseiros, olhem-me para isto, espetáculo, ó, inteirinhos, ali, ó, espetáculo, a partida estão direitinhos, falta ver se são de 36, senão vão-me ver chateado, vamos lá, Só para acabar o vídeo deste rápido unboxing, olhem só como é que isto ficou, espetáculo, levou o produtozinho, como os outros também levaram, desculpem lá a qualidade, olhem-me para isto, qualidade, os outros estavam partidos aqui, que é o clássico, mas agora é o atornível, meus amigos, a partida está aqui para ficar, Bem, espero que tenham curtido, videozinho super rápido, e só desse update, olhem-me só para essa qualidade, bem, portem-se bem pessoal, espero que tenham curtido, e até logo!